Seu cabelo é natural? É. É lindo. Obrigada. Viu? É a cor que eu quero. Ele é o Damien. É gay demais da conta. É um prazer conhecer vocês. Que maneira peruca, hein? Feito de quê? Do peito do pé da mãe! Eu sou a Janice. Oi, eu sou a Katie. Sabe onde fica a sala G14? Tchau, tchau.